Namastê Ayur Experience. Vivências em Bem-Estar. Oito apoios, essa parte aqui fora, isso, queixo no chão, queixo no chão, você gosta de queixo no chão, você gosta da autórax no chão, só essa parte aqui fora, isso, oito apoios, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Aí agora sobe. Quando subir, ó, todo mundo vem pra cá. Essa postura está forçando muito a lombar dela, tá? Normalmente as pessoas fazem a postura da cobra assim, isso força demais a lombar, desce que não. Quando ela fizer a postura da cobra, ela vai pegar o pezinho dela e empurrar pra frente, vai, vai, empurra, 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 empurra mais, mais tudo até tombar. Empurra até tombar, ela está aqui assim, ó. e vai empurrar para projetar a bacia para frente e aí depois vira e sobe empurra, empurra, empurra empurra até a bomba isso, agora a mão dela está muito mais próxima da bacia ainda tem mais um pouquinho aí você vai dar um puxãozinho assim para cima aí essa parte da mão interna você vai dar um puxãozinho assim bem suave, só para lembrar para a pessoa botar mais energia aqui e aí você vai empurrar assim um pouquinho aí a pessoa já vai estar tomando aí você joga a sua perna, a minha perna não foi para frente isso, beleza aí agora vai botar o joelho no chão isso e aí é que a gente vai ajudar ela a botar as tórax para a lateral sem forçar muito o joelho a gente quer puxar mais para dentro do que para fora isso, joga o tórax para frente aí agora vai lá para frente e joga a sua mão de dentro da coxa isso aí você empurra também para alongar um pouquinho mais aí volta mão para fora abaixa a cabeça atrás é que na final você pode ser a pessoa estiver confortável vai para cima isso aí você pega a pessoa estica ela um pouquinho tá bom? vamos lá escolha aí quem começa então assim a gente vai vamos chegar só os médicos um pouquinho mais afastados na hora que o pessoal for abrir a mão entendeu né? estica lá em cima isso já está matado certinho aí não vai fazer as duas assim ó aí pronto aí desce desce deixa aí traz consciência para que o topo da cabeça vá para o chão deixa o topo da cabeça aí para o chão faz um pouco de carinho assim no topo da cabeça na nuca para fazer com que esse movimento possa soltar mais isso aí escolhe uma perna vai com a perna de baixo isso vê se o pé da pessoa está mais ou menos alinhado lá atrás tudo certo aí ela coloca o a o tiro de trás do pé no chão pode pisar um pouquinho no pé dela assim com carinho fazer uma massagenzinha e aí agora expira e eleva os braços projeta a bacia da pessoa um pouquinho para frente ó sem ir muito para trás a bacia quer ir para frente deixa a bacia ir um pouquinho para frente isso aí agora expira e coloca as mãos lá do lado sem cocô isso sem cocô inspira e vai para frente isso mantenha os dedos do pé acordado agora e vê se a bacia da pessoa está mais ou menos na linha sem estar muito para baixo mantenha a parte interna da mão firme e mantém o seu queixo alinhado sem estar muito para cima nem muito para baixo essa postura daqui você tem que estar firme e confortável tá? ó está muito para cima a bacia dela abaixa a bacia dela está com o braço ok? ótimo, lindo aí joelho no chão devagar empurra o chão lá e vai lá para trás boa postura da criança a ponta do pé as pontas dos pés encostadas e os calcanhares separados aí você pega aqui a bacia dela e faz uma suave pressão assim para baixo bem suavezinha o como se você fosse uma borboleta em cima da pessoa isso já alonga bastante isso chega lá na mão da pessoa dá uma pesadinha assim suave na ponta da mão só para ela fixar bem a mão no chão na mão, sem ser no dedo, mas na mão na parte da mão isso faz uma massagenzinha com os pés isso aí agora a pessoa inspira e vai trazendo o nariz escolado no nariz até lá na frente quando descola queixo agora no chão queixo 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 no chão isso essa parte daqui do umbigo fora do chão só a parte do umbigo fora do chão uma serpente isso suave agora vai ao mesmo liga o pé lá atrás liga o pé põe o pé ligado isso aí agora quando você empurrar o chão você vai lhe ligar pra frente e vai subir empurra o chão atrás isso empurra até passar empurra até passar teu objetivo é ficar com a tua mão bem perto aqui da bacia isso evita forçar muito essa parte do pescoço traz um pouquinho mais a bacia pra frente um pouquinho mais isso fazer com que o peso esteja na mão beleza agora expira baixa empurra o chão e vai esticar pra costura do cachorro expirguiçando como se você estivesse vendo o cachorro expirguiçando essa parte daqui vai ajudar mais primeiro chega atrás assim e pisa no calcanhar da pessoa um pouquinho pra o calcanhar da pessoa ir pro chão cada vez mais isso aí o calcanhar da pessoa já foi um pouco mais pra trás você passa lá pra frente e suavemente dá um chão pra essa corcova descansar vai deixando assim na corcova aqui em cima isso sem ser na lombar mas na parte entre as escápulas aí pronto o cachorro ali você chega assim e puxa o barulho da pessoa pra cima primeiro o calcanhar no chão depois corcova e depois o quadril vê se a pessoa está minimamente reta ou torta então essa mão um pouquinho mais pra frente e aí você dá de novo aquela pisadinha na parte da mão da pessoa tá parte interna da mão você afunda ela no chão gera mais pressão na parte interna da mão suave isso e aí deixa a pessoa aguentar e tremer a perna dela é feliz então ela adora a ver aí agora a pessoa olha pra frente e traz a outra a perna que foi pra trás se é que lembra fez tanto tempo beleza esticou aí agora a perna que está escada atrás vai dobrar e você vai girar o quadril pra fora tá então não a mão bem apoiada no chão e cada vez mais você vai projetando o teu quadril pra fora ajuda ela pelo quadril dela trazendo consciência no quadril devagarzinho bem devagarzinho vai mexendo o quadril dela a mão toda no chão se não der pra segurar o pé apenas gira o tronco a gente quer encaixar o quadril pra ele ficar bem de lado devagarzinho respeita o joelho aí vai inspira traz a mão agora de novo por dentro da perna e como se o seu ombro quisesse cada vez passar mais lá pra dentro isso aí você pega o quadril da pessoa faz uma suave pressãozinha inspira traz o braço de dentro passa pra fora expira olha pro chão e traz a perna deixa o topo da cabeça tombar bastante deixa tombar o topo da cabeça e aí você vai se sentir conforto sem sem chacoalhar apenas vai deixando que o topo da cabeça te leve pro chão pode pesar um pouquinho em cima da pessoa bem suave deixa o topo da cabeça aí puxando solta o topo da cabeça solta o topo da cabeça solta 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 isso isso relaxa e aí agora dobra um pouquinho os joelhos dobra um pouquinho os joelhos abaixa um pouquinho o bumbum e vai desenrolando a partir do cóccix o queixo próximo ao peito vai desenrolando vai desenrolando vai desenrolando isso aí chega levanta o braço estica a pessoa um pouquinho assim estica lá pra lá aí abaixa ótimo tudo bem vamos lá que bom que temos outro que bom nessa vai ainda vai fazer o outro lado a outra perna vai vai lá inspira expira não primeiro aqui muito bem saudação isso põe o sol aí não senta isso adora que chega inspira leva os braços isso vê se a pessoa está alinhada vê se está tudo para o mesmo lado vê se os braços estão pode juntar os braços lá em cima e elevar um pouquinho o queixo para cima isso expira desce vai descendo deixa o topo da cabeça pesar mais informações páginas do facebook ayuvida namastê